Gosto muito de marcas, mas porque tem duas coisas diferentes, tem a marca e tem a empresa. A empresa, ok, gestão, você vai lá, faz funcionar, vale quando você pega uma coisa dessa aqui, Coca-Cola, uma marca forte, não só uma empresa forte, mas uma marca forte. Isso é uma sinfonia, uma orquestra que foi muito bem, muito bem arquitetada durante muitos e muitos e muitos anos. É muito bonito ver isso. E hoje essa é a nova regra, é a regra de mercado. Você tem uma empresa bem gerida, com uma marca forte, você tem muita coisa. E pra isso você precisa ter muita estratégia e muita mentalidade. Muito bom. Os Estados Unidos criaram uma coisa muito legal, que em algum momento eles entenderam que não era a respeito de conquistar mais povos, como era na Idade Média, que é os países conquistavam terras. É conquistar mentes. E você conquista mentes a partir de duas coisas. A partir de histórias e a partir de marcas. E marcas no final tem uma história. Então os Estados Unidos conquistaram muitos povos, muitas mentes, por conta das suas marcas. E Hollywood conquistou muitos povos por meio dos seus filmes. O American Way of Life veio de Hollywood. É um conceito de Hollywood. A maneira como os americanos vivem e isso inspira os outros povos a querem viver como os americanos logo compram as marcas dos norte-americanos. isso é genial. Do ponto de vista estratégico, de marketing global, isso é genial. É esse o jogo. É o jogo da mente. Não é o jogo do produto, não é o jogo da gestão, não é o jogo da empresa. É, além de tudo isso, o jogo da mente. Get ready for it. Get ready for it. Lembra que a Coca-Cola tinha as garrafinhas e os caminhõezinhos, né? Porque uma marca, ela é... Ela é uma marca, né? É uma coisa, né? É um nome. Mas quando ela transforma aquilo em bench, em coisas tangíveis e com exclusividade, porque o colecionável tem exclusividade, o que acontece é que você começa a não só tangibilizar a marca, mas cada vez você associa elementos como exclusividade, felicidade, a marca, através da felicidade que você tem de ter conseguido um item colecionável da marca, que é exclusivo e traz felicidade porque pouca gente tem. Isso é genial.